Naruto, Ninja Gekito Taisen 4 E aí galera, faz tempo né véi, que eu gravo aqui um videozinho aqui no Sonic Anima, eu tomo meu strike de novo É porque eu não aprendo né, eu não aprendo, eu tomo meu strike de novo, mas eu não sei porque dessa vez Mas hoje estamos aqui pra jogar Naruto, Ninja Gekito Taisen 4 Que é um jogo de, vocês conhecem Naruto Clash of Ninja? Então é Naruto Clash of Ninja 4, só que isso foi lançado no Japão E eu doido, tô aqui jogando japonês né Vamos lá Vamos jogar o Fribero, claro, eu peguei aqui um save já com tudo né Com o Naruto Tera A batalha, a gente vai fazer aqui umas batalhas do clássico que o povo gosta, tá ligado? Mas vamos começar com uma da hora aqui ó Cadê ele? Cadê o Gara? Vamos começar aqui com uma da hora, mas tem que ser no cenário também né, senão Senão não compensa, tem que ser no cenário Andes Otávio Aqui ó, aqui foi aqui O Gara é um bicho que dá medo, me dá medo Eu pensei que tava no modo treino, peraí Peraí que a dificuldade tá no máximo, mas eu tenho que jogar aqui Por que que eu não tô dando nele? Esse fio da puta fica defendendo, véi Beleza, pô O Gara, o Gara, o Lee não defende mano É que o Gara, o Gara é bem apelãozinho, vô véi Ah, beleza Beleza, Lee Da hora, vô Aí, boa Caraca, peraí Ah não, aí não, né Ali, aí não, né, véi Perdi, perdi Acerta, pelo amor de Deus Não acerta Vai, 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 vem Ah, que bosta, mano Caralho Tivesse tido lotes oculta O lote primário ter ganhado Você não se atreva Você não se atreva, cara Ele tá se atrevendo a me bater, né, véi Peraí, véi Peraí, peraí Que eu acerto você agora Gastei a O chakra da hora Peraí, peraí Peraí que você tá roubando Perdi Acabou É Aconteceu no anime Eu perdi, né Então eu vou fazer agora Naruto Conta o Nejizão aqui Tem que ser no lugar, né, pô No lugar onde eles se enfrentaram Aqui, no Vale do Fim Não vale, no Vale do Fim, não No Exame do Tio Ninho Eu estou Derretendo Bagulho da Hinata Boa Vem aqui, Neji Vai se arrepender pelo que fez da Hinata Que isso Para isso Caralho Ai, o Neji tomando distância Repare, rapaz Aí, boa Acerta, acerta um dedo Que isso Calma Nossa, não sei nem como ele morreu Não sei nem como ele morreu Eu não entendo Eu não entendo Eu gosto mais do inglês, né Eu gosto mais do inglês, né Uzumaki Barrage Uzumaki Barrage É, eu sabia que ia errar, tava muito longe Eita, vem aqui, energizão Ah, filho da puta, minha irmã Caralho, foi linda essa, véi Oh my god, minha irmã Do céu Ah, eu queria saber fazer o, fazer o, fazer o, fazer o, fazer o, mas eu não sei fazer o, não, essa batata linda, peraí, meu irmão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Nossa Vem, vem, vem É que, acho que não tem o estádio que eles lutaram, né véi, não deve ter, mano Já sinto, já sinto, já sinto, eu vou colocar, eu vou, ah, peraí, acho que é aqui, né, nas fontes termais, que eles lutaram, não, aqui não foi uma fontes termais não, né, o idiota Vai, tá Vai ser aqui, vai, vai ser aqui, vai, eu sei que não foi aqui, tá bom, mas acho, mas acho que não tem o estádio deles, não Ó, eu tô bem pertinho Ó, beleza, já comecei batendo no, 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 no entachão ali, ó Ai, que bicho escroto, tomou, chidourão Vambora, vambora Vambora, vambora Que porra foi essa Caiu num genjutsu, véi Tira Oh, my God Peraí, Itacho Itacho Itacho, Tira Nossa, quase que eu perco Só se derogado Rapaz Quase que eu perco, hein Cê, louco Burra Tô muito bem, ó Seu merdinha É, é, é igual o lixo, hein, merda Vem, seu viado, vem Beleza Viu, viu Itacho, Uchiha As Ai Mas que merda é essa, de Itacho, véi Ai, 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 ai 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 Tô messa Essa foi linda, viada Essa foi linda Chega agora Chega, papai Eita, caralho Nossa, o jogo tá vindo três em pé por causa do gravador Eita, vagabunda Vixe maria, miséria e cleito Se arrombou um pouco, meu Deus Deixa eu respirar, Leon Sharingan Aí, ô Itachi, posso respirar? Posso? Aí, 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 aí se me trunzou, né? Se ele vai ganhar, está aqui Segura a Shintori, rapaz Pior que no anime, ele segura, né? Se é louco, morreu Boa, Itachi Boa, Sasuke Boa, Itachi Bora fazer agora uma luta Entre E aí, 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 aí Tem que coro, tem Moro, tem que desci, nem que coro Ai, 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 te salto, Tobi E aí, 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 aí E aí, 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 aí Ele torna a flora, é isto? Mas é que desci Cara, que acertou, mano Acertou a marionete Cancru é chato por causa disso A gente vai fazer especial e acerta a marionete Não, não, não Ah, não compre a tua animação Olha que coro nessa marionete Pegando por trás, safada Ah, não Vai cagar Bora, Shino Essa aqui é a última batalha Depois nós vamos para a batalha final Que vai ser Naruto contra Sasuke E aí, senão encerra o vídeo, beleza? Aí Toma Aí Líder 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 Onde você está? Ai meu Deus, eu estou tentando botar o barranco que não é do marionete Desculpa que ele está aberta, vai Eu não quero que ele ganhe um round, eu já quero ir para o último fight Ah, eu mostro no sul Aí Boa animação Tá, agora é a última batalha galera A última batalha Naruto Contra o Sasuke Vale do fim Essa é a última para acabar o vídeo, tá bom? Vambora O cara 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 Estou em uma batalha Tá? Não tem? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí É galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Gostou deixa o like, inscreve no canal e até o próximo vídeo